Me perguntaram se tinha alguma estrutura pra curta-metragem. Você consegue encontrar online várias dicas de como fazer um curta, mas não exatamente uma estrutura. Porque pra falar a verdade, não existe bem uma estrutura pra curtas. Bem-vindos de volta ao Andarilhos, e hoje eu vou falar sobre como fazer um curta-metragem. Nesse vídeo eu vou focar em história e não em questão de produção. Quando se fala de longa-metragem, existe bastante literatura com diversas estruturas que você pode seguir. Já pra curta-metragem, não existe uma estrutura certa. Tem gente que tenta utilizar os mesmos pontos de um longa em um curta, mas honestamente é um pouco complicado usar todos esses pontos. Então pra não complicar muito, eu acho mais fácil pensar em atos. Um, dois e três. Começo, meio e fim. Um exemplo engraçado que eles dão pra estrutura de três atos aqui em Hollywood é a história do macaco. No ato um, você coloca o macaco na árvore. Ato dois, você chacoalha a árvore agressivamente. E ato três, o macaco desce da árvore. Já em termos românticos, o mocinho conhece a donzela, perde a donzela e reata com a donzela. Mas isso que eu tô falando é bem basicão mesmo. Se você quer uma coisa um pouco mais elaborada, eu estabeleci esses cinco pontos de um curta-metragem. Introdução, conflito, tudo perdido, clímax e resolução. Você pode trocar o tudo perdido por plot twist. Mas lembrando que existem várias maneiras que você pode fazer um curta. E também vai depender muito do gênero. Então eu vou analisar três dos meus curtas favoritos com esses cinco pontos pra você ter uma ideia de como é que funciona. O primeiro curta é Eu Não Quero Voltar Sozinho. Se você ainda não assistiu esse filme, vai na descrição e assisti lá rapidinho. Pra mim, esse é um curta muito efetivo, tanto em história quanto em direção. As escolhas de enquadramento completamente reforçam a narrativa. Mas vamos falar da história. A introdução é onde mostra o relacionamento entre os três personagens. Conflito é quando o Léo cheira o moletom do Gabriel. Tudo perdido é quando o Léo é deixado sozinho pra voltar pra casa e não sabe como reagir. Clímax é quando o Gabriel beija o Léo. E a resolução é quando o Léo percebe que o Gabriel beijou ele. O filme tem 17 minutos, então não são só esses cinco pontos que vão tornar o filme que ele é. Mas esses são os pontos chaves. E aí você vai preenchendo entre esses pontos. Esse filme é muito efetivo, porque o diretor soube utilizar a tensão que ele tava criando. E ele também utiliza de um mecanismo de narrativa, onde a audiência sabe mais do que o personagem principal. O que causa mais tensão ainda. O segundo curta é Gary's Game. O link também tá na descrição, então checa lá e volta aqui. Esse é um dos primeiros curtas da Pixar. E pra mim, é um grande exemplo de simplicidade em um curta-metragem. Sem diálogo, um personagem, uma locação. É uma animação, mas podia muito bem ser com um ator. Na introdução, eles mostram a lógica do filme, onde o personagem fica levantando e sentando pra jogar os dois lados do xadrez. O conflito é o simples fato de ser um jogo de xadrez, porque existe um desejo de ganhar o jogo. Tudo Perdido é a primeira versão ali do senhorzinho perceber que ele perdeu o jogo e não saber o que fazer. O clímax é quando essa primeira versão do senhorzinho vira o tabuleiro e ganha o jogo. A resolução é ele receber a dentadura ali da aposta e ser revelado novamente que sempre foi uma pessoa só. Esse curta mostra que é uma pequena mudança de personalidade no personagem. A gente vê dois personagens, mesmo que o tempo todo tenha sido apenas um. E a edição é extremamente importante pro curta se tornar o que ele é. Porque se a gente vesse ele levantando e sentando o tempo todo, a mágica do curta não ia funcionar. E o último curta é Pig. Esse filme tá em inglês, então eu vou dar mais detalhes da história. Então se você quer assistir primeiro, vai lá na descrição e dá uma olhada. O filme começa com um grupo de quatro pessoas. Duas mulheres e dois homens jogando strip poker numa cabana no meio do nada. Que faz parte da introdução. Eles ouvem um barulho estranho e um deles vai verificar o que aconteceu. Bem filme de terror. Silêncio completo. O grupo chama pelo nome do cara e ele volta pra dentro da cabana com uma faca no peito. Os três restantes se dividem pra procurar por alguma coisa pra se defenderem. Uma das meninas vai pra um quarto onde ela vê do outro lado da janela um homem com uma máscara de porco. Nessa a gente muda pro ponto de vista do cara com a máscara de porco. Ele tá olhando pro reflexo dele na janela. Ele nem percebeu a menina lá. Lembra que eu falei que o Tudo Perdido pode ser um plot twist? Esse é o caso. O cara da máscara de porco é gordo. E ele tá inconformado que deram pra ele a máscara de porco. Que pra ele só reforça os estereótipos de pessoas gordas. Os outros assassinos convencem ele que ele é muito mais do que o peso dele. Ele agradece o apoio dos companheiros e decide voltar pro massacre. Mas a mocinha achou uma arma e sai atirando em todo mundo. Que é o clímax. E a resolução é na verdade duas falas. Um dos mocinhos pergunta se ela conseguiu pegar os caras. E ela responde, eu peguei o gordo. O que eu gosto desse curto é que faz parecer que é um filme clichêzão de terror. Até que na metade da história a gente muda de ponto de vista e também meio que muda de gênero. E nos próximos três minutos a gente vê esse conflito interno de um dos assassinos por ser uma pessoa acima do peso. Apesar de ser um tópico meio pesado falando de assassinatos. As falas são entregues de uma maneira doce. O que torna muito engraçado. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você que tá escrevendo seu primeiro curta ou simplesmente tá querendo mais ajuda pra escrever um curta-metragem. Mas saiba que fazer um curta-metragem vai além de estrutura. É entender mecanismos de narrativa e expectativa da audiência. E o melhor jeito de aprender a fazer um curta-metragem é assistindo outras curtas-metragens e dessecando eles. Assiste o mesmo curta várias vezes e descobre porque ele é tão efetivo. Ou porque ele é efetivo pra você. E se você tem um gênero que você gosta mais e que você quer fazer, estuda esse gênero também. E se você gostou do vídeo, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal. E se você tem alguma dúvida sobre curtas-metragens, deixa lá nos comentários. Até semana que vem.